MÚSICA 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 Olhou, levantou, de novo o toque do Renier, a bola viva de vôlei, o golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Leandro Vilela, que presença de espírito na área pra fazer o vôlei, pra girar e deixar tudo em gol! Se faz esse gol, ia complicar muito a vida do operário, hein, William? Ia, olha o toque! É com o amarelo relâmpago. Aí a roubada de bola ali pelo meio do Leandro Vilela. Ele se manda lá pela lateral esquerda, vai embora! Levanta a cabeça, descolou... Entendeu o árbitro Fabiano, solta a bola no meio, esse é o Leandro Vilela, ele coloca pra correr a tensão... Vai sair de volta! Vilela, no carrinho, foi bem a torcida ali, ó! Apoiando! Boa jogada, Matheus, devolve essa bola, olha o Náutico chegando, chute, saiu bloqueado! Umas batas com dificuldades, sentiu o Caimbras no momento ali, hein! Olha que grande jogada, quebrou legal! Daniel Borges por dentro, Oyama, foi marcado, devidamente marcado pelo Leandro Vilela, posto de bola ainda pro Botafogo. Vilela, tá pedindo pelo meio, Marcelo! Vilela, tenta o passe aqui do mundo. A minha ficou de peito, passe horroroso dele, Leandro Vilela bateu pro gol, despalma! Sendo dominada de novo com o Leandro. Ele faz a finta, bom corte, pra bater pro gol! Inteligente, buscou o Vilela! Lançamento aqui na ponta direita. Tudo que cerca é o Leandro Jacaré. Olha o Cruzeiro chegando, cruzamento pelo lado esquerdo, tem desvio. ...para participar desse processo, né, arbitragem de maneira geral, mas os atletas precisam contribuir também. ...exatamente isso. ...domina a bola Leandro Vilela. Leandro! Levantou. Tranquilo, sim. Ela fica dividida no meio-campo. Se manda Leandro Vilela. Acelera, Paulo Sérgio pega aqui embaixo o Vilela, bateu pro gol! Leandro Vilela, bateu pro gol! ... Leandro Vilela. Luiz Henrique Tabela recebe um pouco mais à frente com a perna esquerda. Vai ao fundo, tenta fazer o cruzamento, explora ali a perna do adversário. Central do apito, Paulo Sérgio da Oliveira, concorda aí com o cartão atribuído ao Jean Carlos. A grande oportunidade para a Mever Bessa vai mesmo adiantar-se do marcador aos 12 minutos da má partida. ... ... ... ... ... ... ... ... Leandro Vilela. ... ... ... Vamos lá o Jonathan Chega lá o Leandro Vilela O operário Leandro Vilela E hoje ele joga no operário Vilela Abriu bola para Rafael Luiz Para Regis Acabou perdendo Regis Do bom vista Conduz a bola de Fabiano Leisman Regressado à equipe A xadrezada Parece o corte Pela linha lateral Leandro Vilela Passa